Isso mesmo da tua apreensão aconteceu no município de Autônia. Uma equipe da Polícia Militar daquele destacamento já tinha o conhecimento de que no Jardim Panorama, um homem suspeito de estar praticando alguns furtos e também receptando alguns produtos com alerta de furto ou roubo, estava em uma residência. Os policiais então começaram a realizar patrulhamentos naquela região. E conseguiram visualizar uma situação bastante suspeita. Uma mulher acabou entregando algumas notas para o homem e o homem entregou algumas embalagens para ela. Devido à suspeita de que no local estava ocorrendo o tráfico de drogas, a abordagem aconteceu. Os policiais militares da RPA de Autônia, sempre muito bem atentos ao serviço, eles receberam algumas informações, um possível paradeiro ali de um indivíduo que estaria envolvido com a receptação de alguns objetos provenientes de furto na região. A equipe então foi patrulhar nessa rua, nesse local que esse indivíduo estaria omiseado. Então flagrou ali uma feminina na frente da residência, passando algumas notas para esse indivíduo na residência. E realizada então a abordagem ali, a feminina e também o masculino, nesse momento o masculino ele correu para o lateral da casa e começou a dispensar ali alguns volumes. Durante buscas no imóvel e no quintal da casa, os policiais apreenderam pedras de craque, que após fracionada renderia cerca de 600 pedras. Encontraram ainda 29 gramas de cocaína. Foi localizado no gramado um revólver calibre .357, uma arma restrita que foi apreendida. Durante as buscas, os policiais apreenderam também R$ 5.034 em várias notas trocadas. O suspeito de tráfico e a usuária foram encaminhados para a delegacia, juntamente com os produtos apreendidos. Sendo que esses volumes ali foram aproximadamente 60 gramas de craque e 30 gramas de cocaína e também um revólver .357 de calibre restrito. Então, feita a abordagem ali, a busca na residência, foi encontrado esses objetos e também R$ 5.000 em dinheiro, o qual o masculino afirmou ali que era proveniente do tráfico de drogas. Esse indivíduo foi encaminhado para a delegacia de Autônia, juntamente com os objetos apreendidos. No caso aí, a arma de fogo, principalmente, é restrita, a punição é mais severa aí? Exatamente. A arma é uma grande apreensão por parte da Polícia Militar de Autônia. Ela pode ajudar muito em crimes de roubo, crimes de maior violência. Então, muito interessante essa apreensão aí. Agora, quanto a droga, dinheiro, também é um tombo no tráfico de drogas. Exatamente. As 60 gramas de crack, as 30 gramas de cocaína, apesar de parecerem pequenas, para quem talvez não tenha muito contato, mas são um grande volume ali desse entorpecente. E também os R$ 5.000 são uma campantia ali razoável de dinheiro.